Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos bater um papo sobre casamento. Gente, eu queria muito trazer esse vídeo aqui pro canal, já tem bastante tempo. E o que me deu esse gatilho foi que num outro vídeo que eu trouxe aqui pro canal, de 10 lições que eu aprendi com o meu trabalho aqui na internet, surgiram alguns comentários pedindo pra eu fazer uma versão do casamento, né? Lições que eu aprendi no casamento. Então isso me empolgou bastante pra trazer esse vídeo. E antes mesmo de ter esses comentários, eu já queria trazer algum vídeo assim aqui pro canal, trazendo algumas reflexões, coisas que eu aprendi com a vida de casada, né? Eu tenho certeza que essa dica vai ajudar muito. Todas vocês que são casadas ou que pensam em casar, que estão aí num relacionamento, namoro, noivado, são dicas simples, são coisas simples, né? Essas lições que eu vou compartilhar aqui com vocês. Afinal, eu tenho pouco tempo de casada, né? Quem sou eu, assim, pra querer ensinar alguma coisa? Mas são coisas simples mesmo que eu aprendi e que eu queria muito compartilhar com vocês, porque eu acho que realmente pode fazer muita diferença, tá? Me contem aqui nos comentários se vocês gostam de vídeos nesse estilo, se vocês querem mais. Eu posso trazer também Ana Responde sobre casamento, Ana Responde sobre outros temas aleatórios, né? Sei lá, sobre beleza, sobre moda, sobre cabelo. Sobre cabelo ia ser legal, hein? Pra tentar ajudar vocês aí com os dramas capilares de vocês. Me contem aqui nos comentários. Posso trazer também, né? Além de Ana Responde, posso trazer esse de lições, né? Dez coisas, dez lições, enfim. Me contem tudo aqui nos comentários. A gente sempre tá de olho nos comentários de vocês. Deu pra perceber, né? Porque esse vídeo, o que deu o gatilho pra trazer ele aqui pro canal foi um comentário. Comentem bastante que a gente tá de olho, tá? Então é isso, bora lá. Ah, também compartilha esse vídeo com a amiga que é casada, que tá noiva, enfim, tá? Então, bora lá. Então vamos lá. A primeira coisa que eu aprendi é que é preciso ter um propósito juntos. Num relacionamento, no casamento, o que ajuda a fazer com que aquele relacionamento fique mais firme, fique mais sólido, é quando vocês dois, né, têm um propósito juntos. E esse propósito tem que ser algo, é aquilo que eu gosto de falar, né? Eu falo muito isso com as alunas do clube. É aquilo que tem uma nota de eternidade. Porque se o propósito é algo muito supérfluo, é algo muito, sei lá, ai, nós queremos viajar o mundo juntos, nós queremos ter um sucesso financeiro, né? Conseguir conquistar muito dinheiro, beleza, não é que isso são coisas ruins, né? São coisas boas. Não tem problema, né, você desejar isso no casamento e tudo mais, beleza. Mas a questão é que são coisas que podem dar errado, assim. São coisas materiais que vão se perder muito facilmente. Então dinheiro você pode conquistar ou não. Você pode conquistar e pode perder tudo, pode gastar tudo. É algo que nunca vai te satisfazer, sabe? Então vocês podem querer ter esse propósito juntos, né? Ai, de ter uma família próspera financeiramente e tudo mais. Mas assim, pode ser que isso não dê certo, pode ser que o dinheiro nunca venha da forma que vocês queriam. Pode ser que até venha, mas não satisfaça os desejos de vocês. Não sei se eu tô conseguindo explicar direito, mas é que se você firma o relacionamento em coisas que são muito supérfluas, coisas que são muito passageiras, ele tende a não durar, sabe? Não vai permanecer, porque você vai estar firmando, né, o casamento em algo que não é estável. Esse propósito que vocês têm que ter juntos tem que ser algo estável, algo sólido, algo firme, sabe? Algo que vocês vão olhar e vão falar assim, não, a gente tá caminhando juntos pra isso. É isso que a gente quer pra nossa vida, sabe? E a gente vai ajudar um ao outro nesse ponto, nesse desejo, nesse propósito. Por exemplo, o nosso propósito, né, aqui em casa como família, é um levar o outro pro céu. Assim, a gente tem isso como nossa base, como nossa meta, né, é fazer que um leve cada vez o outro mais pra Deus, sabe? E se a gente não tem essa coisa que é sólida, que é estável, né, se Deus não fosse o centro da nossa família, do nosso relacionamento, com certeza muitas coisas já teriam perdido o fio da meada, sabe? Porque, como eu falei, todas essas outras coisas são instáveis. Enfim, então é muito importante vocês terem esse propósito juntos. Aqui entra também aquela coisa, né, de que como é importante no casamento os dois estarem olhando pro mesmo lugar, estarem olhando pro mesmo foco, estarem caminhando juntos pro mesmo lugar. Lição número 2. A importância da virtude do bom humor. Na época do noivado, eu li aquele livro As Pequenas Virtudes do Lar. Eu falei muito desse livro com vocês, né, a gente até fez algumas aulas no clube sobre essas pequenas virtudes. E realmente, esse livro me marcou muito, gente, porque eu aprendi coisas assim que eu nunca teria parado pra pensar, nunca teria aprendido mesmo se eu não tivesse lido aquele livro. E uma coisa que me marcou muito nessa leitura foi sobre a pequena virtude do bom humor, que é uma virtude que eu preciso muito, assim, desde que a gente casou, é algo que eu tenho buscado trabalhar e até hoje eu preciso muito melhorar nesse ponto, porque às vezes a gente leva algumas coisas muito a sério. Coisas que não precisariam ser levadas a sério, a gente leva, e coisas que precisariam ser levadas a sério, a gente não leva. Então, às vezes, sei lá, um almoço que não deu certo, comida que queimou, um negócio que quebrou, bebê que chora, coisas que às vezes são parte da vida, né, que é só a vida acontecendo, a gente se estressa, a gente leva muito a sério, ao invés de levar com bom humor. E isso eu tenho muita dificuldade, né, e às vezes coisas que a gente deveria levar mais a sério, né, a nossa busca por ser uma pessoa melhor, compromisso, nosso relacionamento com Deus, o fazer o outro feliz, né, tentar ajudar o outro, ser compreensível com o outro, essas coisas que são importantes, que a gente deveria levar a sério, que a gente deveria se empenhar, a gente não tá nem aí, né, a gente vai levando de qualquer jeito, às vezes leva na brincadeira, leva de qualquer jeito. Então, a virtude do bom humor, ao contrário do que muita gente pensa, Não é você, rá, 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 ficar rindo de tudo, dar risada de tudo, ficar, tipo, boba alegre. Não é isso, né, a virtude realmente não é isso. Tanto que essa virtude, ela tá muito interligada com a fortaleza, com quem é forte, né, só uma pessoa que é forte, que confia em Deus, uma pessoa que sabe realmente o que que ela quer da vida, né, o que que é de fato importante, o que que não é tão importante assim, só uma pessoa que tem essa hierarquia de valores, essa hierarquia dos seus amores também, consegue exercer essa virtude, porque aí ela não vai se preocupar com coisas que não precisam de preocupação, e ela também vai saber levar a sério aquilo que precisa ser levado a sério. Então, realmente, não é uma virtude pequena, né, é uma virtude pequena, mas ela é grande, né, tá no livro das pequenas virtudes, mas eu quero dizer assim, que não é fácil, sabe, não é simples também exercer essa virtude, porque ela é muito importante, ela requer um driblar todos esses desafios, todas essas contrariedades que vão acontecer no dia a dia. E ela é muito importante no casamento, porque se a gente vai se estressando muito com pequenas coisas, vai levando a sério algumas coisas e esquece de dar risada, a vida ela vai ficando muito pesada, sabe? Tem coisas que, nossa, tem momentos que quando a gente leva na graça, na brincadeira, com alegria, com humor, aquele momento que poderia ser horrível se torna um momento que você vai lembrar depois, que você vai dar risada, que você vai relembrar, vai contar. Então, ela é uma virtude, assim, essencial no casamento e também é algo que eu busco todos os dias, que pra mim também não é fácil, mas que quando eu consigo, né, quando eu lembro, quando eu tento exercê-la, muita coisa aqui faz diferença. Então, é algo que eu aprendi e que não tinha como não falar aqui com vocês. A terceira lição é implementar a beleza no lar. Essa lição, ao contrário do que muita gente pensa, não tem a ver com dinheiro, com entender de certas coisas. É mais uma lição que tem a ver com carinho, com zelo. Então, o que é implementar essa beleza no lar? É você fazer de tudo pra que as coisas fiquem mais leves, mais bonitas. Isso pra mim também parece, né, muitas vezes vocês vendo que é um ponto fácil, mas ainda assim é difícil, às vezes a gente precisa sair do automático pra implementar essa dica. Então, o que que é isso, né? É, sei lá, você vai fazer um almoço, ao invés de simplesmente só deixar a comida lá de qualquer jeito, é você buscar colocar um cuidado ali, colocar um zelo, né, na hora de preparar a salada, implementar um pouco mais de beleza, picar as coisas de uma forma mais bonita, colocar as coisas na mesa de uma forma que fique mais bonito, mais agradável, fazer uma mesa posta, e aqui não tem problema se você não tem um jogo de mesa posta e tudo mais. Você pode usar o que você tem, sabe? Simplesmente colocar os pratos na mesa já faz diferença, sabe? Ao invés de cada pessoa da família ter que ir lá e pegar o seu próprio prato, você já vai lá e já arruma isso, sabe? E isso é algo que muitas vezes as pessoas falam, ah, isso é coisa de recém-casada, isso é coisa de não sei o quê. Tá, pode até ser, mas como seria bom se todo mundo cultivasse esse hábito pra sempre, sabe? De sempre colocar essa beleza, de colocar flores na mesa. Então, essa é uma coisa que eu tento fazer aqui, nem sempre eu consigo, às vezes eu acabo me perdendo no meio das baguncinhas da casa, assim. Mas sempre que eu posso, eu tento fazer isso, sabe? Colocar uma flor na mesa de jantar, colocar um suplá na mesa, enfim. E por que que isso é importante, né? Bem resumidamente. Tudo que é belo tende a durar mais. Por exemplo, se vão lá numa cidade e constroem uma ponte que não é muito bonita, aquela ponte, tipo assim, ela não vai durar muito, sabe? Agora se constroem uma ponte que é bonita, que tem detalhes, não sei o quê, aquilo ali vira um monumento histórico. Tipo, as pessoas vão querer preservar aquilo, vão lá tirar foto, aquilo vai durar anos e anos, séculos e séculos, e vai se tornar um patrimônio histórico. A mesma coisa é com os nossos relacionamentos. Se a gente busca implementar a beleza, seja essa beleza externa na casa, de fazer atos de serviço pro outro, quanto o zelo, o cuidado, o carinho, o tom de voz com o outro, isso vai fazer com que o relacionamento dure. Porque tem beleza, tem verdade, tem amor nesse relacionamento, sabe? Então tudo isso faz diferença. E outra coisa, quando a mesa tá bonita, é muito mais difícil que aquela família, que as pessoas que estão sentadas ali naquela mesa, discutam ou falem de assuntos que são baixos, que são coisas assim, desnecessárias, sabe? Quando alguém prepara uma mesa bonita, um jantar bonito, um almoço, sabe? Caprichado. Todo mundo ali naquela mesa fica maravilhado ali com aqueles detalhes, por mais simples que sejam, que o clima fica diferente, sabe? E até evita, como eu falei, esse tipo de discussão, esse tipo de conversa baixa, sabe? Então realmente isso é um hábito que traz benefícios reais e concretos mesmo pro casamento. Porque provavelmente, né, quando o outro vê que teve aquele cuidado, que teve aquele zelo, ele se sente amado e simplesmente não vai ativar aquelas coisas mais baixas ali, sabe? De querer iniciar uma discussão, de querer despejar algo ali que tava guardado. Muito pelo contrário, talvez vá até curando algo ali dentro da pessoa, sabe? Enfim, é um assunto até profundo, mas que eu queria colocar aqui, jogar algumas sementinhas nesse vídeo. Lição número 4. Um buscar agradar o outro, fazer o outro feliz. Aqui entra aquela coisa de que às vezes a gente quer muito que os outros façam coisas pela gente, mas no final das contas a gente não faz nada pelos outros, a gente fica só esperando. Não é que a gente tem que fazer coisas pelos outros esperando que eles nos retribuem. Então, num casamento não existe isso. Não existe isso de você, ah, então vou ficar agradando o meu marido pra que ele me dê um presente, pra que ele faça isso. Se você ficar esperando, 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 você vai se frustrar, porque às vezes não vai acontecer da forma que você imaginar. Mas eu tenho certeza que se aos poucos você vai tendo essas atitudes, o outro também vai percebendo e vai sentir vontade de fazer também. Não que você esteja fazendo, pensando nisso, né? Mas, querendo ou não, gera frutos, sabe? Então, no casamento, a gente sempre tem que buscar estar agradando o outro, pensando no que o outro gosta, na comida que o outro gosta. Vou dar um exemplo pequeno, assim, e bobo, mas que são coisas que fazem a diferença. Tem umas toalhas que eu sei que o Gabriel gosta mais, tipo, umas que são mais macias, mais felpudas. E eu, pra mim, tanto faz. Eu realmente não vejo diferença, assim, mas eu sei que tem umas duas ali que ele gosta mais. Então, sempre que eu vou colocar uma toalha aqui, ou que às vezes ele tá tomando banho e esquece, eu sempre, se elas estiverem ali, né? Se elas estiverem limpas, eu vou pegar essas toalhas que ele gosta, sabe? Poderia simplesmente pegar a primeira que me vem, assim, na frente, mas eu sei que tem umas que ele gosta mais, sabe? Então, eu vou e pego aquela que ele mais gosta e entrego pra ele. Ou, então, coloco aqui, quando eu vou trocar as toalhas, sabe? São, assim, é uma coisa simples, mas que eu sei que faz diferença. E quantas e quantas vezes ele também faz essas coisas, assim, pensando no que eu gosto, né? Depois do almoço, ele sempre... Ele sabe que eu gosto de tomar o café, comer um pedaço de chocolate. Então, ele sempre já vai lá, arruma pra mim, né? Fica ali com o bielzinho pra eu poder tomar o café e comer o chocolate que eu gosto. Então, um sempre fazendo pelo outro, sabe? É um buscando fazer o outro feliz e não você esperando que o outro te faça feliz. Outro ponto aqui, muito importante, dentro desse ponto, é você buscar se interessar pelos assuntos que o outro gosta. Isso aqui, gente, é muito importante. Hoje em dia, a gente é tão autorreferente, a gente é tão egoísta, fala tanto de si, pensa tanto em si, que a gente já começa uma conversa falando da gente, do que a gente quer, do que a gente tá pensando, do que a gente tá... Sendo que, às vezes, a gente tem que buscar ouvir mais e se interessar mais pelo que o outro gosta. Isso, no casamento, é fundamental. Então, assim, vamos supor que o seu marido goste de pescaria e você não é tão fã assim, não é um assunto que te interessa. Mas, às vezes, você vai precisar fazer aquele esforço, sabe? Perguntar pra ele algumas coisas, buscar se interessar um pouco, sabe? Às vezes, ele tá ali todo empolgado, falando de alguma coisa, você fica tipo, ah, tá, aham. Não, sabe? Seja interessada, ouça, puxa a conversa ali, vai fazendo perguntas. Isso constrói o relacionamento, vai fazendo com que um conheça mais o outro, sabe? Conheça os interesses do outro. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, num casamento, às vezes, vão ter gostos que são diferentes. Então, pode ser que um ame futebol e o outro não goste, um ame sobremesas e o outro não goste, sabe? Assim, às vezes vão ter gostos que são muito diferentes. Talvez um goste de pop e o outro não goste. E, assim, esses gostos não tem problema se são diferentes. Só que as pessoas, hoje em dia, muitas vezes, se preocupam demais quando esses gostos são diferentes, simplesmente porque elas não têm paciência, às vezes, de ouvir o outro. E aí esquecem que o que tem que estar em comum em um e no outro é aquele propósito, é aquele valor mais profundo que eu falei na primeira dica. Se os dois estão caminhando para o mesmo lugar, estão olhando para os mesmos propósitos que são mais profundos, enfim, que tem ali essa nota de eternidade, mas tem alguns gostos ali, sei lá, gosto musical, paladar, que são diferentes, não tem problema. Isso daí é uma forma de você conhecer mais o outro, saber lidar com essas diferenças, sabe? Cinco, a importância de se arrumar. Eu já falei sobre isso várias vezes, mas é que realmente faz toda a diferença. Quantas e quantas vezes a gente se arruma para sair, para uma festa, para um casamento, para um evento e não se arruma para aqueles que a gente mais ama. Então não é que você tem que ficar toda montada, né? Que o seu marido tem que ficar também todo de blazer, terno, e você tem que ficar ali toda montada, não sei o que. Às vezes eu até me arrumo mais porque eu fico o dia inteiro gravando, fazendo foto e às vezes requer um pouco mais, der uma produção a mais. Mas assim, são coisas mínimas, sabe? Às vezes você fazer aquela maquiagem básica, tirar a cara de ontem, dar uma ajeitada no cabelo, colocar uma roupa. Isso, passar um perfume, que é muito importante também, isso engrandece o casamento, mostra o seu amor, o seu zelo pelo outro, sabe? Mostra que o outro é importante, que não só as pessoas de fora são importantes, sabe? Isso é um hábito que eu busco cultivar e que faz toda a diferença por aqui, que nós dois buscamos, né? E que é algo muito importante. Dica número 6, jamais discutir no calor do momento. Às vezes é melhor esperar a poeira baixar. Essa é a importância do diálogo, muito ao contrário do que muita gente pensa, né? O diálogo não é você querer conversar ali na hora, resolver, conversar a qualquer custo. Às vezes, esse diálogo vai ter que esperar um pouco mesmo, né? Nós seres humanos, às vezes a gente é muito levado pelas nossas inclinações negativas, às vezes aqueles defeitos que a gente tem, a nossa ira, o nosso estresse. E às vezes a gente acaba falando coisas desnecessárias, pensando coisas desnecessárias, criando coisas que não existem. Então, às vezes, é muito melhor no casamento você esperar a poeira baixar, olhar a situação, né? O que aconteceu, com um olhar de verdade, né? De, não, peraí, o que que realmente aconteceu? Tem razão pra eu ficar muito estressada? Tem razão pra ele ficar muito estressada? E a gente vai buscando lidar da melhor forma. Então, às vezes, até aquela história de que, nossa, você não pode dormir com raiva um do outro. Não é que você vai dormir com raiva, é que às vezes você tem, ó, nunca buscar ter raiva, né? Um do outro. A gente não tá, ou no casamento não é uma disputa um com o outro. Mas é que às vezes, tem essa coisa, né? Tem esse ditado, essa coisa popular, de que, nossa, você não pode dormir sem resolver a situação. E às vezes, naquele momento ali, antes de dormir, os dois estão muito estressados. Se você for tentar resolver a qualquer custo, vai ficar pior. Aqui, a gente sempre tenta buscar resolver, na hora, as coisas. Mas eu também fui entendendo, com o tempo, que às vezes é melhor esperar mesmo, sabe? Espera a poeira baixar, olha a situação por fora, e tenta resolver ali, da melhor forma possível. Porque isso sim é um diálogo, né? Às vezes o diálogo, você quer o diálogo a qualquer custo ali, resolver na hora, e nem vai sair um diálogo, vai sair só. Os dois vão estar ali, colocando, jogando coisas que talvez nem existem, os sentimentos aflorados, e aquela coisa, e aí só vira uma bola de neve. Lição número 7, ter um olhar positivo sobre o outro. Admirar, ter esperança com o outro, e não cristalizar a pessoa. O que que é isso, né? É assim, é você buscar olhar pro outro, entender que assim como você também tem os seus defeitos, ele também tem, e assim como você também tá buscando melhorar, aquela pessoa também tá, sabe? Então, às vezes a gente cristaliza, né? É, o outro, a Samia que gosta muito de falar isso, a Samia Marcília, ela até tem uma live, muito boa lá no Instagram dela sobre isso. Às vezes a gente olha pro outro, e cristaliza, né? Ai, meu marido é assim, minha esposa é assim, e nunca vai mudar, ele tá fazendo isso porque ele é assim mesmo. Tem até a coisa dos temperamentos, né? Os temperamentos ajudam muito no relacionamento, mas às vezes a gente acaba cristalizando a pessoa. Então tem que saber lidar muito bem com isso. Ah não, ele é assim mesmo, sempre foi assim, a mãe dele fala que ele sempre foi assim. Tem aquela coisa, né? E não, não pode ser assim. As pessoas mudam, assim como você mudou muito também, e quer mudar, o outro também quer. E a gente tem que buscar ser facilitador pro outro, e não ficar ali dificultando, e jogando na cara, e falando, não, você é assim, não, busca facilitar, sabe? Busca ajudar o outro, ser compreensiva, falar, não, vamos junto, né? Vamos lutar contra isso juntos, sabe? Assim, ter esse olhar positivo sobre o outro, saber que o outro pode mudar, o outro pode também ser melhor, assim como você também já melhorou muita coisa, e também tem os seus defeitos, que você luta contra eles, enfim. Então, buscar sempre ter esse olhar positivo sobre o outro, buscar admirar, sabe? As virtudes, as qualidades que o outro tem, lembre-se sempre delas, admire aquilo, que com certeza isso faz a diferença. Não ficar olhando, né? Tipo, pras qualidades que ele não tem, né? Ai, ele tinha que ser mais assim, ele tinha que ser mais assim, não, busca olhar pras que ele já tem, porque senão, se você for parar pra pensar, tem muitas qualidades que você também não tem, muitas coisas que você também não tem. Busca também ter esse olhar positivo sobre o outro. 8. A importância do carinho, do toque físico. Essa daqui pra mim é um pouco difícil, porque às vezes eu sou meio desligada com isso, mas no dia a dia é muito importante você às vezes buscar aquele zelo, né? Aquele carinho de dar um abraço, de dar um beijo, um olhar, sabe? Às vezes na correria do dia a dia a gente vai deixando essas coisas de lado, mas isso é muito importante, né? Então sempre que você vai sair de casa, ou que o seu esposo vai sair, busca dar um abraço, um beijo, um olhar, né? Tá conversando com o outro, olha no olho. Isso pra mim também às vezes é muito difícil, né? Fico ali no celular resolvendo coisas. Às vezes a gente tem que largar tudo, e ter esse olhar, né? Ter esse carinho. Com certeza esse toque físico faz toda a diferença. E se você não cultiva isso, as coisas elas vão ficando mais sem graça, né? Assim, tipo, vai... As coisas vão esfriando, no sentido de que o amor mesmo vai ficando aquele amor mais morno, mais frio. Então o carinho, o toque físico, ele faz toda a diferença. Então você tem que... Não que o amor seja só isso. Claro que não. Mas é no sentido de que isso faz toda a diferença, né? Ter esse zelo, ter esse carinho. Então no dia a dia, é muito importante você estar ali, chegando perto, né? Dando esse abraço, dando esse beijo. Até pelo celular, né? Durante o dia, tentar mandar uma mensagem, alguma coisa assim, alguma mensagem carinhosa, alguma coisa assim, mostrando que você se importa, que você tá buscando cultivar também, né? O amor nas pequenas coisas. Nove, implementar na rotina momentos pra sair da rotina. Às vezes a gente é tão levada pela rotina, pelo cronograma, por horários, por coisas que já estão pré-estabelecidas, que a gente se esquece de ter momentos de descontração. Então aqui em casa, eu sempre tento incluir na nossa rotina, preparar um jantar diferente, fazer uma comida diferente, porque se a gente vai sendo levado pela rotina, a gente nunca faz isso. Então, ah, hoje a gente vai tomar um vinho juntos, hoje a gente vai pedir uma comida que a gente gosta, hoje a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai assistir um filme, vai ver um documentário, coisas que a gente gosta. Porque senão, se você não incluir na rotina, esses momentos pra sair da rotina, nunca vai acontecer. Então isso é muito importante. E número dez, pedir perdão sempre. O perdão é algo que engrandece o relacionamento, que faz você crescer, que faz o outro crescer. Aqui em casa a gente sempre busca isso, sabe? É pedir o perdão na hora, é não ficar postergando isso, é sempre compreender, né? Assumir que errou mesmo, sabe? Sem medo, sem vergonha, sem receios. Isso é algo que a gente cultiva muito sempre. Foi algo, inclusive, que eu aprendi muito com o Gabriel, assim, que ele sempre tem isso, de quando ele vê ali na hora, ele já pede o perdão, já fala, e isso é algo que faz muita diferença, e que eu fui aprendendo muito com ele também. No Clube da Autoestima, eu fiz uma aula só sobre o perdão. Essa aula tá sensacional, como se perdoar e perdoar os outros, né? Mas basicamente, o perdão é você dar ao outro aquilo que faltou nele. Então, por isso é uma virtude, é um dom de pessoas magnânimas mesmo, né? Pedir perdão, você não vai se rebaixar pedindo perdão, muito pelo contrário, você vai mostrar que você tem um coração generoso, que você tem essa magnanimidade, né? Porque, por exemplo, se uma pessoa foi impaciente com você, pra você conseguir perdoar aquela pessoa, você tem que ser uma pessoa paciente. Pra você dar ao outro, né? A própria palavra, a etimologia da palavra do perdão, vem de doar, de dar, sabe? Então, quando você perdoa, você dá ao outro aquilo que faltou a ele. E se você não tem aquilo que faltou nele, por exemplo, se você também é impaciente, você não vai conseguir perdoar. E a gente só consegue adquirir as virtudes, recebê-las, pedindo o perdão àquele que é a fonte de todas as virtudes, que tem todas as virtudes. Então, pra gente conseguir, né, perdoar o nosso esposo, a gente tem que estar frequentemente pedindo perdão a Deus, tendo esse relacionamento com ele, porque aí sim ele vai nos perdoando, vai nos dando as virtudes necessárias, pra que a gente também consiga perdoar o outro. Esse vídeo poderia ter 3 horas de duração, porque tem muita coisa pra falar, tem muita coisa que a gente poderia ficar aqui batendo papo, mas me contem aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês querem mais vídeos nesse formato. E me contem também o que vocês mais aprenderam aqui, o que vocês vão levar pro relacionamento de vocês, quais as outras dificuldades que vocês têm, porque a gente pode estar pensando em outros vídeos pra trazer aqui pro canal. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!